E pra quem ama passear com o Pet, neste fim de semana, mais uma edição da tradicional Cão Minhada acontece aqui em Blumenau. Olha, ele tá prestando atenção não sei no que. Quem sabe na inscrição pra 29ª Cão Minhada que vai acontecer aqui no Setor 3 do Parque Vila Germânica, na verdade, a reunião do pessoal aqui começa cedinho às 8 horas, mas a Cão Minhada acontece pelas ruas aqui de Blumenau. Antes da gente falar um pouco sobre o Bolt, deixa eu conversar aqui com a Adnir, que é diretora de eventos da Secretaria de Turismo aqui da cidade. Adnir, mais uma edição da Cão Minhada, tá tudo preparado já pra receber então os pets e os tutores numa socialização que é muito interessante e já acontece aqui em Blumenau há alguns anos. Boa tarde. Boa tarde, são 29ª edição, então é muito esperado aqui em Blumenau por todos os pets, a família pet aqui em Blumenau fazer essa grande Cão Minhada. Nós esperamos todos aqui no domingo a partir das 8 da manhã dentro do Setor 3 pra sair depois às 9 horas pra fazer então a Cão Minhada. Fala um pouco sobre o trajeto, como é que vai ser esse percurso? Nós saímos aqui em frente ao Setor 3 pela Albert Stein, seguimos até o final da Albert Stein em frente ali à Secretaria de Esporte, pegamos a Rua do Fórum, contornamos todo o Parque Ramiro Hídiger pela parte externa, chegamos na Pró-Família, pegamos então a Rua Humberto e Campos e chegamos novamente dentro do Setor 3, onde vai ter a Feira Pet, aqui vários produtos, lançamento de produtos, sorteio de brindes, aqui a grande socialização das famílias. A inscrição é gratuita e pode ser feita até quando e no site da Prefeitura, é isso? Isso, inscrição até hoje, sexta-feira, às 17h30, pode fazer que está garantida a inscrição pra participar. Tá certo, eu acho que, acho não, tenho certeza, a Fernanda já se inscreveu pra estar aqui com o Bolt, com os amigos também que tem pets, tem cachorros, né? Como é que é participar dessa Cão Minhada pra vocês, assim que você estava me contando que tem ele há pouco tempo, então é a segunda edição que você vai participar. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Exatamente, então a gente participou no ano passado, foi maravilhoso, e como a gente passeia muito, acabamos conhecendo as outras famílias que têm pets também, nos tornamos amigos e daí esse evento é muito esperado por todos. Quando as inscrições abrem imediatamente, as amigas já começam a enviar o link, se inscreve, se inscreve, como se fosse assim, esgotar mesmo, e a gente tem que correr pra se inscrever. Faz o convite então pro pessoal, Fernanda, que nunca participou, o que eles podem encontrar e o que eles podem esperar aqui da Cão Minhada. Quem quiser ver o Bolt agitado, tem que vir domingo, porque ele vai estar assim com a corda toda. Então é exatamente isso, se inscrevam hoje até o final da tarde, porque vale muito a pena. Depois da primeira participação, não tem como falhar em nenhuma outra, porque a caminhada é muito especial. E a gente, é um evento, inclusive aqui dentro do pavilhão também, do setor 3, né? Do setor 3, tem vários estandes, a interação aqui depois da caminhada continua, então é bem gostoso. É uma manhã maravilhosa. Gostoso, tá aí, ó, tá dormindo, quase dormindo, um soninho, mas vamos ver se a palavrinha mágica funciona. Bolt, vamos passear, vamos passear, ou quer biscoito? É biscoito, como é que é? É biscoito que ele conhece? Bifinho. Bifinho, Bolt, ó. O Bolt já tá só esperando o bifinho e ele é adestrado, quer ver, gente, ó. Presta atenção, a Fernanda ensinou, ensinou bem pra ele, ó. Senta, Bolt, toca, a outra, deita. É, ele obedeceu e agora ganha o bifinho. Então, com o Bolt, obrigado, Adnir, obrigado, Fernanda. Valeu, Bolt, todo mundo te espera, então, na 29ª caminhada que acontece nesse domingo. E a partida é aqui do setor 3 do Parque Vila Germânica, corre que dá tempo pra se inscrever.